Outra progressão muito usada é a progressão 1-6-2-5. O nome já diz tudo. Começa no primeiro grau, sexto grau menor, segundo grau menor com sétima, quinto grau com sétima. Essa foi a progressão 1-6-2-5 do tom de Dó maior. Essa progressão, nos livros americanos, é muito chamada de turn around. Tem muitos exercícios onde se referem à progressão 1-6-2-5 como turn around. Todas as progressões 1-6-2-5 estão aparecendo na tela para você. E da mesma forma que fizemos nas progressões 2-5-1, devemos estudá-las em todos os tons e utilizando as inversões também.